Oi gente, depois do Alexandre de Moraes aceitar a delação premiada de Mauro Cid, o blindador, aquele que é o protetor do Bolsonaro, o Augusto Aras, disse que não aceita a delação. Só que o Augusto Aras está de saída. O Procurador-Geral da República, no final de setembro, vai terminar o mandato e Lula vai poder indicar um novo Procurador-Geral da República, que vai inclusive poder processar Bolsonaro pelos crimes, não apenas de golpismo, joias e tudo mais, mas pelos crimes maiores, os crimes da pandemia, o maior crime que Bolsonaro cometeu na presidência, que tem a ver com negacionismo científico, falar contra as vacinas e outras coisas más. Vale a pena dizer que o Flávio Dino rebateu as bobagens que o Augusto Aras disse ao comparar a delação premiada do Mauro Cid com a delação da época da Lava Jato, que são coisas completamente diferentes e eu adorei a forma como o Flávio Dino rebateu e eu vou mostrar para vocês o que é que o Flávio Dino disse aqui nesse vídeo. Mas antes disso eu quero detalhar para vocês o seguinte, que a delação premiada seguiu a lei, seguiu os trâmites legais, a delação premiada do Mauro Cid. E tinha gente me perguntando, mas André, Mauro Cid com essa delação premiada, agora que ele está em liberdade, ele já deu tudo para a polícia? Deu. Ele falou durante horas e horas e horas e horas e tudo que ele falou está documentado e assinado por ele agora de que são informações entregues à Polícia Federal que estão de acordo com as provas. Então Mauro Cid já cantou, Mauro Cid já entregou tudo que tinha que entregar em relação aos outros membros da organização criminosa. Eu não acredito, aí é uma opinião minha, que durante a delação a linguagem do Mauro Cid tenha sido acusatória com relação ao Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Claro que nós vamos ver e saber com detalhes nos próximos dias. O que me parece mais provável é que ele simplesmente narrou fatos, narrou acontecimentos, como as coisas aconteceram, e aí deixou para a Polícia Federal atribuir a responsabilidade ao mandante dessas ordens, que ele obedeceu como ajudante de ordens. Enfim, mas nós vamos ter certeza disso nos próximos dias, quando o conteúdo da delação premiada vier a público. Pois é, o Augusto Ares protestou contra a colaboração de Cid, disse que a procuradora não aceita a delação premiada e comparou com a Lava Jato. Completamente diferente. Vamos lá. Na Lava Jato, as delações premiadas foram tratadas como se fossem provas. Delação premiada não é prova. Delação premiada tem que levar a provas e tem que não ter contradição com provas. Então, a forma como a Lava Jato tratou a delação premiada foi completamente equivocada. Aqui, a Polícia Federal fez o contrário. A Polícia Federal conferiu a delação premiada, o que o Cid estava falando, com as provas no celular, nos e-mails e tudo mais. E aí, vendo que não havia contradição, aceitou a delação a partir do momento que percebeu que a delação colocava a Polícia Federal na direção da aquisição de novas provas. Não tratou a delação como prova. Isso é muito, muito importante. Então, o que o Aras está falando aqui é apenas Augusto Aras tentando salvar a pele do Bolsonaro, mais uma vez. Como ele engavetou, tentou, fez de tudo para bloquear os processos em relação à pandemia. Ele, o Arthur Lira na Câmara e o Augusto Aras na PGR bloquearam impeachment, dificultaram tudo, não permitiram nada. E o Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro. Não surpreende que ele tenha feito isso, né? Ele disse coisas como... Ele publicou uma mensagem nas redes sociais em que disse que a PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal e criticou delações feitas no âmbito da Operação Lava Jato, como as do Antônio Palocci e do ex-governador do Rio. Ou seja, comparou a delação do Mauro Cid com a delação do Palocci. Um absurdo completo. Vale a pena dizer que a Polícia Federal está aguardando a saída de Augusto Aras antes de pedir a prisão de Bolsonaro. E isso faz todo sentido. E o Augusto Aras deve sair no final de setembro. Por que a Polícia Federal está fazendo isso? Porque ela quer ter um Procurador-Geral da República que não é um aliado do Bolsonaro. Que não é um cara que está tentando salvar a pele do Bolsonaro. Então, a Polícia Federal está desgastando o Bolsonaro na opinião pública, construindo o caso, construindo as provas, construindo tudo, criando esses elementos de ter todas essas provas, todas essas evidências para não ser acusada de ser uma polícia política. E aí, quando o Augusto Aras sair no final de setembro, Lula indicar um novo Procurador-Geral da República que esteja comprometido com a justiça, com a lei e não com a proteção do Bolsonaro, e esse Procurador sinalizar que vai investigar os crimes do Bolsonaro em parceria com a Polícia Federal e não tentando bloquear a Polícia Federal, aí a Polícia Federal vai começar a sinalizar para a prisão do Bolsonaro. Então, se vocês estão aguardando o momento da prisão do Bolsonaro, eu adianto para vocês que esse momento vai se aproximar quando nós tivermos um novo Procurador-Geral da República. Quando o Augusto Aras for substituído, a hora do Bolsonaro ir preso vai estar muito mais perto, vai estar muito mais próxima uma prisão preventiva ou algo do tipo, não as ações formais, o processo ir para a primeira instância, não é apenas uma investigação. Vai ser o momento da substituição do Augusto Aras, porque está na cara que o Augusto Aras está defendendo o Bolsonaro, e continua sendo uma espécie de advogado do Bolsonaro. Então, o Flávio Dino aqui elogiou a PF e criticou o Augusto Aras. Ele disse, minhas homenagens à equipe da Polícia Federal, que atuou para o andamento da colaboração premiada do Sr. Mauro Cid, a Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E acrescentou Flávio Dino, dando uma excelente cutucada em Sérgio Moro, maravilhosa. Disse, acerca da colaboração premiada, diz o artigo 4º da lei, e aqui o número da lei, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, o acusado e seu defensor. Essa é uma diferença brutal, brutal, entre como foi conduzido esse processo e como foram conduzidos os processos da Lava Jato, em que Sérgio Moro participou das negociações. Inclusive, participou das negociações com várias pessoas, inclusive com a figura que trouxe para nós a festa da cueca, vocês sabem quem é. Enfim, Tacla Duran traz os detalhes de que o Moro participou dessa negociação. Mas enfim, sobre tal preceito, houve a DI e o STF decidiu conforme emenda abaixo, em anexo. Portanto, a Polícia Federal aplicou a lei em consonância com a jurisprudência do STF. Ou seja, Flávio Dino detonou o que disse Augusto Aras. E gente, com uma indicação de um novo Procurador-Geral da República, que deve acontecer no final de setembro ou no início de outubro, aí sim, a prisão de Bolsonaro vai ficar próxima. Vai ficar realmente cada vez mais possível. Porque está na cara que a Polícia Federal não quer realizar uma acusação que pode ser bloqueada ou dificultada pelo Augusto Aras. Está esperando a saída dele. Aliás, essa hipótese me parece uma das hipóteses que realmente tem mais probabilidade. A Polícia Federal preferiu construir o caso e soltando na imprensa lentamente as provas para mostrar que o ex-presidente cometeu diversos crimes. Inclusive, a Polícia Federal já deixou claro que entende que Bolsonaro, sim, participou de uma articulação golpista, sim, estava tentando realizar um enriquecimento ilícito através de venda de joias que foram presentes muito estranhos, porque eu não acredito sinceramente que os sauditas dariam essas joias todas sem esperar nada em troca. Isso tem muito mais cara de propina, tem muito mais aparência de propina. Os sauditas queriam coisas como, talvez, a refinaria de Landufo Alves, entre outras vantagens junto ao Estado brasileiro. Isso também tem que ser muito bem investigado. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe divulga os abaixo-assinados que estão no comentário fixado, contra a privatização do Sabesp, pela exoneração do Roberto Campos Neto e também para termos a primeira mulher negra progressista, trabalhista, a favor da classe trabalhadora no Supremo Tribunal Federal. Vale a pena dizer, algumas pessoas pediram para mim para eu fazer um fora Lira. Eu queria muito que Lira saísse da presidência da Câmara, mas a verdade é que só a Polícia Federal pode caçar isso, só as instituições de investigação descobrindo crimes. em relação a Arthur Lira, porque ele foi eleito tanto como deputado como como presidente da Câmara. Então, eu acho que um abaixo-assinado teria pouca viabilidade e acho que não faz tanto sentido pressionar a polícia nesse caso, porque a polícia tem que... acho que não faria muito sentido nesse caso, né? Mas a gente pode visitar essa questão e analisar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.